Começando então pelo produto que as mães mais obrigavam, digo, pediam para os seus filhos irem com a maior boa vontade de comprar. O famoso pãozinho, sim, o famigerado pão francês. Nos anos 90 a gente comprava por unidade e saía 10 centavos cada, ou seja, com 1 real você podia comprar 10 pães, 10, 10. E já que estamos na padaria, outra coisa essencial para a sobrevivência das nossas felizes infâncias era o leite. Leite! Naquela época, sem essa frescura de caixinha ou galozinho plástico, o bicho vinha em saquinho mesmo. E com apenas uma verdinha na mão, a gente comprava quase 2 litros de leite. Acho que hoje em dia até as vaquinhas estão exigindo direitos trabalhistas, não é possível? É isso mesmo, amiguinhos. Eu sou Barriguinha Mole. O leitinho puro que vem no saquinho, cheio de saúde e sabor. Ah, e quem lembra daquela coquinha de 1 litro e 250 de vidro? Sim, aquela belezura que vendia no bar do Zé, bem geladinha. A gente só não podia esquecer de levar o casco. Hoje essa versão de 1 litro e 250 retornável não existe mais. E foi substituído por o de 1 litro, ainda acho em alguns lugares. Na época ela custava a bagatela de 69 centavos. Nem precisa falar quanto é hoje em dia, né? Voltando às coisas que nossas mães nos pediam para comprar, quem lembra daquele litrão de óleo em lata? Toda comida pede um grande óleo. Saia! Sim, aqueles perfeitos para enrolar linha de pipa depois. Eles custavam míseros no 24 centavos, meus amigos. Ah, mas tinha as coisas que nos faziam felizes também. Afinal, com 1 real em mãos dava para comprar um delicioso Fandangos por 90 centavos. Ou então aqueles tintos e deliciosos cheetos de tubo, quem lembra? Era muito bom. E se a grana estava curta, sem problemas. Com 1 real dava para comprar pelo menos 3 daqueles chips de saquinho transparente. Sem procedência nenhuma, mas que era uma delícia. E bem, se você era uma criança nos anos 90, com certeza não deve se lembrar. Mas o seu pai certamente se recorda de que com 1 real, ele colocava quase 2 litros de gasolina no carro para levar você no parquinho. Lembrando que hoje em dia, para colocar esses 2 litros, a gente gasta em média 6 reais, dependendo do posto. E por falar no seu pai, pergunta se ele se lembra de que ele comprava 2 garrafas de cerveja gelada no bar, também com 1 conto. Se ele estiver vendo esse vídeo agora, ele vai estar com uma carinha assim, feliz, dando um risinho pensando. Pior que é verdade. Essa que muita gente vai lembrar, né? Afinal, se é sobre games, a gente faz questão. Com apenas 1 realzinho, dava para passar a tarde toda no fliperama. E se bobear, ainda sobrou um trocadinho para comprar um babaloo. Isso porque a ficha nos bares e botecos da vida era 10 centavos. Ou 15, dependendo do lugar. Ou seja, dava para 9 fichas e uma paçoca sossegada. Fala, galera do canal 90 Shorts. Eu sou o Noj do canal 90. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado? Noj aqui, foi! Valeu!